Qual o local? É lá no centro? Deixa eu ver no mapa. Quinta de terceiro. É o Tonhão? É eu. É o Gustavo. Demorou, né? Vai só marcando. Vai pro Tonhão não tem que ficar marcando o mapa. É, tá. Vai só marcando. Tá parado lá. Tá dando muito delay pra você, Tonhão? Tá não. Pra mim tá normal. Só o Kid aqui bateu aqui, mas... Acho que ele bateu porque ele é ruim mesmo na roda. Isso aí é o plantão da noite, né? Tá só a bagaça. Só pode. Beleza. Beleza. Ele acha que ele é lindo, né? O carro ali já foi... Eu não relay. Tá, tranquilo, tranquilo. Ele nem bateu também não, né? Não dá, não consigo desse jeito. Ih, rapaz, tem dois caracassos ali. Carro branco, carro branco. Pode ir, pode ir. Veículo branco. Tá, vai, vai mais pra frente. Vamos dar uma volta aqui nessa vielinha. Provavelmente o carro já vazou, né? Acelera aí, acelera aí. Deve uma briga ali na frente. Vai reto. Reto lá. Vê? Aí, vai reto. Lá na frente teve uma briga. Vai, vai. Calma aí, Bob. Isso aí tá num lugar... Tá. E o cara pode estar ali. Quer beber à esquerda aí. Olha o carro aí. O carro branco ali, viu? Cortando... Não, é, é... Tá voltando, tá voltando. Você viu o carro que tá voltando? Olha o carro tá girando ali. Dá um NPC. Tá loucão assim, esse cara? Vira aí, aqui, ó. Entra aí. Ó, ó, ó. Tem gente... Despara, dispara, dispara. Despara, hein? Onde for disparo? Atrás, atrás. Vai reto, vira direita. 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 E aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Foi aqui. Agora, agora, algum bequinho aqui. Eu acho que ele desceu, hein, mano? Ô, ô, para, para. Volta, volta só à esquerda. Olha o carro branco ali que eu falei. Aqui atrás, atrás, atrás. É ele mesmo, esse aí. É ele mesmo. Pode abrir já? Vai, vai. Não, não, não. Vai lá. Só liga o carro. Relaxa. Vocês estão com barra... Vocês estão vendo o ID aí? Vocês conseguem ver? Sim, sim, sim. Só para saber se é player. Beleza. É player. Atira só no pneu. Esse aí que eu vejo a viatura. Cuidado pra não bater. Cuidado pra não bater. Tá. Chegou a viatura lá pra suporte os caras. Sempre, persiga. Equipe de comanda guiai tá perseguindo o carro branco. Eu vejo a rádio patrulha, que é sério. Estão indo no sentido favela da barragem. Quem que tá atirando? Eles estão dando o time pra trás. Eles estão dando o time pra trás. Eu sou eu. Eles que estão atirando? Sou eu que tô atirando, pô. Pô, quilhas. Eles tentam mais ir devagar mesmo. Eles tentam evitar bater, men. É, pô. Parece que tá... A direita, direita, direita. Virou a direita de novo. Direita. Bateu, bateu, bateu. Aproveita. Pode se apécar. Se apé, que tem permissão pra atirar. Eles estão atirando. Eles estão atirando. Eles estão com pistola AP, velho. Ah, mano. Os caras destroem o carro. Aí é ridículo isso. Aí furou o pneu. Alguém foi alvejado aí? Não, não, não. Ah, mano. Aí é foda, mano. É que pra mim as rodas tava tudo normal, cara. Ah, e naquela hora eu não vi, mano. Eu tô sem... Ih, alguém tá sem cinta aí. Parece que o carro caiu pra trás. Não, não. Não, não. Todo mundo aqui. Nossa, o cara ficou em pézinho ali pra mim. Pra onde que esse cara foi agora? Deve ter pegado a rodovia e subido, viu? Ah, eu acho que não. Ele tá no sender. Ele tá rodando a rádio de patrulha. Vamos lá na rádio de patrulha. A água da água ficou presa no coldre aqui. Demorei três anos pra puxar. Pô, mano. Um carro velho daquele. Não tem lógica. Sim, mas você viu? Aquela hora que eu falei que o carro tava girando. Era eles. Pois é, velho. Então, copie aí, KSL. Dá um QTC no QSM aí. KVPM, três quilômetros do local aí. Ah, ô. Os mesmos já deram fuga aí, KSL. KSL, qual o informe aí da situação, então? É, acho que são três indivíduos de um carro branco. Quatro portas. Eles estão fortemente armados com pistola AP. Danificaram a nossa viatura. E deram fuga na rota aí. Positivo. Eles subiram a barragem ou eles desceram? Negativo. Eles desceram aqui pro centro da cidade. Não devo saber quem era. A viatura da KSL vai ficar disponível. Disparo. Só repetindo pra vocês aí, um carro branco normal, tá? Um carro de americano. Ó, é ali mesmo. Nossa, acho que eu vi esse carro branco, cara. Eu não identifiquei se era uma pessoa. Você acha que subiu ou virou? Acho que ele foi reto pra esquerda. Ó, o disparo tá lá embaixo agora aí. Agora tá aí embaixo. Tá... Eita, mano. Tá debaixo de nós? Trocaram de carro? Será que dá pra descer aqui? Ó, o cara deu... Tiro. Dá, dá pra descer. Vai devagarzinho. Deixa devagar, não pula as coisas. É. Aqui não dá, não. Não, dá não. Dá não. Não, eu vou descer do outro lado ali, ó. Tinta dirigindo ao Gustavo? Sim, sim. Agora eu peguei. Foi só porque era pra ser rápido. Viatura de 15 de um breve que é exigido aqui. Teve os de Tayser na concessionária. Ó, olha aqui. Deixaram o carro abandonado aí, hein? Uhum. Estaram meio da estrada. Passaram por aqui, então. Bateram nele. Nossa, esse carro verde, acho que passou por nós. Eu vi também um carro pequeno verde, né? É, então. Ele passou por nós, abandonaram. Retomando ao patrulhamento, quer ser? Então eles estão aqui, mano. Dá uma voltinha ali, eu acho que eles estão ali. Aquela região. Dá uma volta aqui. Dispara aí. Pega o disparo aí. Pode ir reto. Pode ir reto, pode subir tudo que tá marcado. Os caras tão brincando, mano. Cadê o águia? O águia não tava patrulhando, né? Tem um cara que precisa ver PM aí, o Patela. Mas ele sabe pilotar, né? Sei. Se ele souber pilotar... Ô, Patela, você tá no águia? Negativo. Foi lá onde que eles meteram o bala no policial. Ó o carro branco. Ó o carro branco. Passou em cima da calçada. É ali mesmo. Caralho, velho. O pistola AP parou a viatura da roda. Será que isso aí não conhece? Oita costas. Volta, 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 volta. Ouviu, ouviu, ouviu. Não, os caras furaram o pneu, velho. Ué. Simples. Furou o pneu, o pistola AP já era. Os caras aqui pegaram o bala no motor da viatura. É, sim, sim. Mas caralho, a barca da roda tá parando muito fácil, velho. A questão de parar mesmo, tá ligado? Ó, tem parado o bala aqui. Eles tão tentando assaltar o banco, velho. Pode crer. Ó, e atrás. Os caras lá... Atrás, atrás, atrás. Todo um avalque é lógico, velho. AP. Se quiser dar um suporte aqui, ó. Pela esquerda, pela esquerda. Estão rodando na mesma região. Esquertinha. Esquerda. Esquerda. Entra aí, entra na direita aqui, ó. Viatura, gente. Quem está no QT? Kila, você vai aprender como é que dirige essa atia? Aí você vai abandonando, beleza? É, é porque... Aí, rapaziada. Toyão Dacilu está na direção. Vocês viram no começo da live quem estava dirigindo aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Isso é um piloto, velho. Bateu, ó. Não bateu, não. Eu sei que tinha batido aí. Tá falando do jeito aí, parece que eu quebrei o carro. Todo mundo de boa, sem bater. Não, tem que mandar fazer uma viatura blindada pro QT. É louco, o cara parece um carrinho bate-baixo, mano. Para com isso. Fazer um tanque de guerra, mano. Bora, bora. Ó, vamos, rapaziada. Estamos patrulhando hoje duas viaturas da rota, tá na rua. Paga o farol aí. Farol, tá precisando? Segue pra rota. Segue pra rota. Abatido, QCL. QCL, bom trabalho. É só um indivíduo? O outro foi o quê? O outro foi abatido. O outro foi abatido. Será que é os caras do carro lá? Ah, show. Vamos lá, vamos descobrir agora. Deixei vocês passarem porque tinha um radarzinho ali, né? Pô, a gente não... Não, direita, 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 direita. Se for errado, a viatura não pega no radar, não. Ah, a parte... Eu vi lá embaixo, vi lá embaixo. Ó, marca, marca pra mim, Jonathan. Espera aí, que eu vou marcar. Tá marcado, mano. Tá marcado. Aqui foi... É, o que eu meto é... Não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui foi só o freio que falhou ali. Foi o freio, foi o freio. Eu não tive culpa nenhuma, velho. Não faço mal, velho. Bom, você mete o dedo na pistola, caralho. Vagabundagem, o crime... O crime tá o crime aqui na cidade, galera. Muito obrigado a todo mundo que tá aí, mano. Quem tá vindo pelo arrombado do Tonhão, só tem que agradecer. Todo mundo tá vindo pelo canhal do Tonhão. Valeu demais, mano. Aí, aí, aí. Eu tenho culpa disso? Se esse retardado entra com o sinal verde pra mim... Tem que deixar o Giroflex ligado. Vamos ver se vai melhorar. Ah, eles param. Acho que eles param. É pior, Bob. O GNPC joga pra cima. Vixe, travou tudo, travou tudo. Pra mim, é, dá umas travadinhas, mas voltou. Vixe, Maria. Sumiu até o chão agora. Eu vou parar então. Pode ir pra garra. Não, não. Pode ir, agora pode ir. Tem um águia. Tem um águia voando. O águia tá em cima. O que aconteceu aqui, Bob? Situação. Vamos, não sei. Vamos estacionar direitinho aqui na calçada, aqui. Pode desembarcar. Acho que já tô vendo um morto aí no chão. Tô vendo dois. É, chama o SAMU pra mim, por gentileza. Se tiver SAMU. Vou dar uma olhada. Vou chamar aqui. Não tá em serviço, não. Consegue me ouvir aí, Steve? Tá muito machucado? Os dois indivíduos aí foram abatidos aí, Steve? Abati um, abati um aqui do outro lado da rua. O que é que é esse cidadão ali? Olha, 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 olha. Positivo, positivo, positivo. Alguém sabe se tem SAMU na cidade? Não tem. Ah, fora de serviço. Não tá de serviço? Não. Eu chamei o SAMU e o bombeiro. O vovó vim, vai aí. Tamo aqui, vai ficar aqui. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, tranquilo, tranquilo. Ó o cara aí, ó o carro roubado. Não, não atira não, não atira não. É player? É. Tá roubado esse carro aí. É loboguinho, é loboguinho. Bora, 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 bora. Comanda guiar, vai, vai, vai. Vai, vai, cadê o Kilo? Vem, Kilo. Vai, vai, pode ir, pode ir. Não, Tonho, a sua viatura comanda guiar, Tonho. Não, não, eu tô falando ver o Kilo. O Kilo não tava aqui não. É amarelo, não é? É. Aqui, ó, achei, achei. Vai devagar, vai devagar. Entra aqui à esquerda, aqui, ó. Aqui, ó. Ô, irmão, desce do veículo com a mão na cabeça, vai. Vai lá na frente, vai lá. Aí, passa por aí, foi isso. A mão na cabeça, bora. Pode parar na frente, pode parar na frente. Pode parar na frente. De frente. Vai, 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 vai. Desce do carro agora. Embarcando. Pode desembarcar, se quiser. Calma, 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 calma. Tira o pneu, vai, calma. Vai, Joe, desce do carro, agiliza. Levanta a mão. Levanta a mão. Corta a comunicação. O seu, o cara vai falar com três armas na cara dele. Já é. Já furam os pneus logo e pronto. Não, pode ir, deixa eu falar com ele, peraí. Ô, jovem, boa tarde. Ô, jovem, boa tarde, tudo bem com o senhor? Opa, tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá fazendo o que aqui na região? Não, só tava passando um só. Esse veículo é de quem? Tava passando mesmo. Esse veículo eu achei na rua. Tava jogado. Peraí, peraí, não, peraí, peraí. Negócio, você achou o veículo na rua? Essa foi boa, velho. Pai, como é que funciona isso, cara? Você acha as coisas, você pega e entra e sai assim, assim que funciona? O cara tá achando que você é palhaça aí, ô, capitão. Como é que é? Você trabalha de que aqui na cidade, jovem? Eu? Vai, jovem, responde. Você trabalha de que aqui na cidade? Eu sou ladrão, pô. Ah, você é ladrão, isso é profissão. Eu te perguntei de que você trabalha com a média. Então quer dizer que você trabalha de ladrão, é assim que funciona. Tem vergonha na sua cara, não? Você tem passagem pela polícia? Tem. Abra as pernas pra mim, por gentileza aí. Tranquilo. Esse aí já era. Rapaziada, tem que ficar aqui, ó, porque eu sou o Rodinha, né, cara? Sou o cara da pilotagem, então eu tenho que ficar de ladinho aqui, só esperando. Se acontecer alguma coisa, eu já... Deixa eu só abrir a porta aqui, deixar de um jeitinho certo. Beleza, aí ela vai e fecha. Fica aí, porcaria. Bora, Jané. Tá rolando uma briga lá em cima, lá, bora, bora. Histórico criminal. Beleza, aí você passa aqui e fecha a minha porta. Ué. Deixa essa porta aberta, cara. Ela tá fechada. Borte legal de arma. Tola a pé. Você tá com algum objeto ilícito aí com o senhor ou, Léo? Alguma arma de fogo ou alguma droga? Não, não tenho não. Pode rivistar. Porra, mano. O cara não tinha uma arma, nada. O Luís, ó. O cara não tinha nada, só roubou o carro, só. Não sabe, não, Luís. Ele tava aqui num lugar aqui, fazendo negócio de... Ah, tá, eu tá. Então você vazar do meu carro aqui, você ia cuidar lá do... Tá desculpa, senhora. Ô, jovem, ô, jovem. Faz o seguinte, entra na viatura ali pra mim, do lado direito. Vai lá. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo aqui, pera, atrás do motorista. Vai lá. Ah, é. Tá sem gracinha. Tá, sem gracinha. Tá, sem gracinha. Equipe de comando guiar acabou de prender o meliante com um veículo roubado, tamo levando ele pra DP, que é sério? Coloca aqui na barca aqui, bora, coloca na nossa. É, tem como prender esse veículo aqui? Não. Não, não, não. Roubado. Coloca na nossa viatura, Bob. Não, já foi, velho. Já foi? Ah, esse foi em três também, né? Bora. Pode ir, vai você. Pode ir, eu vou. Só pode acessar o novo caio da viatura. Bora. Passa o cinto nele. Pode ir na frente, aí a viatura, quem tá com ele, é o Tonhão? É, eu vou na frente que dá. Aí, vambora. Pode ir, pode ir. Eu vou na frente de vocês, tá? Pode passar todo mundo aqui, que eu tô fechando o trânsito. Vai, vai com o porco. Aí, rapaziada, acabamos de prender um vagabundo, tamo levando ele pra DP, e o carro roubado aqui, ó. Ele só não roubou não, mano. Ele só pegou um carro que não tinha ninguém dentro. É, roubou não. Peguei aqui na rua, passa a prova. Eu achei o carro, peguei. Esse trabalho é de quê? Eu trabalho de ladrão. Meu Deus. É muito comédia, né, mano? Tem que tomar uns tapas na orelha, esses vagabundos. Tem, mano. Tem nem pelo na cara, os vagabundos. Ué, não fiz nada? Fez nada, não. Você entrou num carro que não era seu. Você fez o quê? Aí, o pobre ele põe as placas aqui. Falando ainda, como se ele não soubesse que era uma coisa errada. Aí, Bob, esse carro aí tem dono, hein? Você tá quebrando o carro do outro. Nem multa eu tô levando, mano. Tamo levando o carro pra DP, galera. Vou apreender no pátio. Tá bom que o senhor vai poder pensar bastante lá na delegacia, naquela celinha 4x4. Tem um carinha lá te encoxando, que você vai ver. Ih, rapaz. Gostou, né, Jânica? Eu não gostei de nada, não. Tô gostando que o bandido se lascou. Conta pra ele que na cadeia tem um negão. Tamo chegando na DP aqui. Vou apreender o veículo dele e a gente vai dar uma pena de prisão pro vagabundo aqui. Beleza. Pode entrar com ele lá por trás, lá. Eu consigo deletar esse carro aqui, não consigo, na garagem? Consegue, consegue. Pode ser ligado pro mecânico aí, que é jeito. Olha o helicóptero, águia aí, rapaziada. Vai vindo. Embarcar. Vim embarcando. Vou puxar um milhante. Deixa soltar esse vagabundo aí. Vem cá, pode me seguir. Ah, já sabe o caminho, né? Olha só. Vai cidadão, segue lá. O Alexandre é tenente coronel, né? Ah, o Alexandre é coronel. Coronel, esse que é ele aqui? Uhum. Como é que bate a continência mesmo? É, F3, comprimentos. Troca a viatura. Tá lá. Cidadão, você tá voltando por quê, cidadão? Fica parado aí. Saudação militar. Tudo bem com o senhor, coronel? Vai, entra. Entra. Como é que tá, velho? Tá trabalhando? Jonathan, depois você faz um serviço mágico na viatura aqui. Positivo, você vai... Ah, beleza. Você vai trabalhar com o tripulante aí, o atirador? Pra lá do meio aí. Show de bola. Qualquer coisa aí, pode chamar a gente que a equipe de rodas tá patrulhando aí, tá? Bom trabalho pra gente. Aí, rapaziada, helicóptero. Ai, que moleque? Vai vir, vem, vem. Pode entrar. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Aí sim, mano. Olha isso aí, rapaziada. Cadê, Bob? Vem cá, dá pela pro cara aqui. Ô, é... Olha aqui, ó. Esse aqui é o Anthony, é o que mesmo? É o coronel. Esse aqui, o coronel. Opa, coronel. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Espera um momentinho aí. O senhor já vai ser entendido como merece. Boa tarde, coronel. Não, não. Eu vou soltar você. Trouxe pra cá. Só de brincadeira. Vou lá dar a pena pra ele lá e vamos continuar nosso trabalho. Hoje eu tô ligado que vai ser um dia... Um dia corrido pra gente. A cidade tá bem movimentada. Boa tarde, meu irmão. Tô descendo. Tá querendo conhecer lá. Enquanto vocês prendem o cara, eu vou tomar uma aguinha. Vou. Pode trancar a porta aqui, galera, que a porta tá trancada. É um cachorro quente aí ou você não dá pra casa? Valeu, Kerno Games. Muito obrigado, mano. Valeu demais, mano. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Tem que dar nada pra ele, não. Tem que dar nada pra ele, não. Quer alguma coisa aí, mano? Tem que dar. Eu quero. Beleza, só tu começar a atrapalhar, mano. Aí você começa a comprar as palavras pra você. Ah, já tenho aqui, valeu. Tá na cadeia lá, tem uma sorrinha pra você. Rapaziada, quem tá falando pra mim na live, fazer com ar, aqui na cidade a gente, todo mundo tem suas patentes, entendeu? Então já tem os cargos, tudo. Olha aqui, quer um pouquinho do hambúrguer? Eu te dou um hambúrguer. E dá o que, rapaz? E profissão de ladrão por acaso tem alguma coisa pra comer, rapaz? Vai lá, encosta na parede lá, Jovem. Vai lá. Fica de costas pra mim, eu vou tirar sua algema aí, ok? Pra você tentar aguardar assim, você vai ficar sem todos os dentes da boca. Tranquila. Tranquila. Jovem, Jovem, vire de frente pra mim, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta, não tem nada a ver com sua vida particular aí não, mas você tem quantos anos? Tenho 14. Não, nossa idade. 24. Então, você tem 24 anos, e essa barba aí, você fez no barbeiro ou você mandou pôr essa porra desse pelo na cara aí? Não, pô, eu fiz no barbeiro. Ah, tô ligado. E aí, que você vai virar homem ou não vai? Como é que é? Você vai ficar nessa vida do crime mesmo? Já tava pensando já, velho, eu quero virar homem. Você acha que sua mãe tá achando bom lá na sua casa, você fazendo essas merdas aqui na cidade? Você tem namorada? Tenho não, mas tô com uma mãe pra namorada. Então, e aí, e sua mãe, sua pai em casa, como é que fica? Ele não liga pra mim, senhor. Como assim, rapaz? Para com isso, irmão. Você é novo. Você é bonito. Não chora, não. Você fez a merda, agora você vai sumir sobre o óleo. Tô tentando trocar uma ideia contigo de parceiro. Tô botando umas coisas na sua cabeça, que se fosse outro polícia aqui, tava pouco se fodendo pra tu. Eu só tô te dando ideia. Você é um cara novo, rapaz. Sai dessa vida, dessa merdinha. Trabalha, rapaz. Você acha que eu ganho bem aqui, prendendo vagabundo? Não, imagino. Tem quase um milhão já. Então, você acha que compensa esse dinheiro que você faz ali? Esse escorre seu? Você pega dinheiro rápido? Fala pra mim, você pega esse dinheiro, você não gasta rápido? Não vai embora, você nem vê o dinheiro. Demorou, então, mano. Como é que é o seu primeiro nome? Fala pra mim aí. É Léo. Aí, Léo. Fala um negócio pra tu, irmão. Você tem irmão na cidade? Irmão? Alguma coisa? Ou só você é filho único? Não, só eu. Filho único. Demorou. É o seguinte, só pra te avisar. Nós estamos trabalhando hoje em seis pessoas na cidade. Eu vou te dar uma pena leve pra tu poder pensar aí. Tu não tentou dar fuga da polícia, não tentou reagir. Você tá sem arma de fogo. Entendeu? Então, repensa um pouquinho na cadeia aí. O que você vai fazer? Essas merdinhas suas? Se você sair e fizer merda, não vai te encontrar de novo. Não vai estar lá fora pra te pegar. Demorou? Demorou. Então, demorou. Vai virar pra parede de novo aí. Esse aí tá furido. O que é esse cara aí? Esse cara aí desceu aí. Pegou o cara aí, ó. Cidadão, você é policial? O cara ali quer saber o horário de visita pra visitar esse moleque que tá sendo preso aí. Hum? Sete horas. O moleque nem foi preso ainda. Senhor? Tô terminando aqui, jo... Só que só passa o seu story criminal aqui é muito... Eu quero te saber só como é que o cara aí sabe que o outro tá sendo preso. É, pergunta, pergunta, pergunta. Deixa eu perguntar ele. Ah. Eu já falei, falei pra ele. É comum que tem algo aí. Eu vou perguntar pro senhor. Que engraçado. Como é que um cara sabia que esse cara tava sendo preso, véi? Bob, Bob, pra cá. Vem um cara aqui procurando esse cara que ia ser preso, véi. Como é que ele sabe? Procurando como você não acortou a comunicação dele. Exatamente. Procurando como você não acertou a comunicação dele.